Os parlamentares uruguaios aprovaram a produção, comercialização e consumo da maconha, mas só para os próprios uruguaios e em quantidades restritas. Um dos argumentos da lei é que a medida pode ser uma forma de combater o narcotráfico. Direto de Berlim, na Alemanha, o comentário é de Flávio Aguiar. Numa votação histórica, o Senado uruguai acaba de legalizar plantio, a distribuição, a venda e o consumo da cannabis à popular maconha. Há muitos críticos desta medida, dizendo que a maconha é mais danosa à saúde até do que o cigarro, é mais cancerígena, pode até provocar alucinações crônicas e também esquizofrenia, etc. Por outro lado, há argumentos poderosos, como o que levanta o próprio presidente José Pepe Mujica, do Uruguai, dizendo que o tráfico com a maconha provoca mais danos à sociedade do que o próprio eventual consumo que ela possa provocar. Tudo será regulamentado. A quantidade de plantas que cada um pode ter em casa, a quantidade que cada consumidor pode comprar, serão 40 gramas mensais de revendedores autorizados e também os consumidores deverão se registrar para evitar o que se chama o turismo da maconha. Alegam os defensores da medida que, apesar do consumo da maconha, do seu plantio individual, ser tolerado já faz muitos anos no Uruguai, existe um tráfico intenso do produto, vindo de países vizinhos, que provoca uma movimentação de cerca de 30 milhões de dólares anuais. Dinheiro este que fica no mercado paralelo, não paga imposto e serve também para, eventualmente, financiar outras atividades contrárias à lei. O mundo está, realmente, observando o que vai acontecer no Uruguai. É a medida mais ousada de reversão das tradicionais políticas de controle ou, simplesmente, de repressão ao consumo de drogas e também ao narcotráfico. O próprio presidente assegura que, se a lei não der os resultados esperados, ela poderá ser revogada no futuro. Mas vamos torcer, enfim, para que a lei dê certo. E, assim, inaugure uma nova era no trato desta espinhosa questão das drogas e também da tentativa de pôr fim ao narcotráfico. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.